Bem-vindos a mais um vídeo do canal NP Entretenimento. Inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder as novidades. Vamos ao vídeo de hoje. Resumo de Orgulho e Paixão, capítulo 25. Terça-feira, 17 de abril. Elisabetta foge com Jane. Camilo não consegue impedir Julieta de retirar a máscara da suposta Jane, que na verdade é Ludmilla. Cecília fica encantada com o lugar apresentado por Tibúrcio. Julieta se enfurece com Suzana. Xavier negocia a venda da fazenda a qual é o ateu o fogo. Darci vê Suzana conversando com o legário e fica desconfiado de algo. A gata embriaga brandão para seduzi-lo, mas se enfurece quando o coronel a chama de Mariana. Tibúrcio insiste para que Rômulo e Cecília morem na mansão após o casamento. Xavier ouve Mariana falar que viu a motocicleta do motoqueiro vermelho na oficina de Lutino. Cecília promete pensar na exigência de Tibúrcio e Fanny fica furiosa. Lídia provoca uma briga com Mariana por causa de o irapuru. Julieta e Aurélio pensam no beijo que trocaram. Elisabetta e Jane são assaltadas e pedem carona a um cocheiro. Brandão vai com Lutino pegar sua motocicleta e a gata segue o coronel. Xavier e Virgílio vão à oficina de Lutino. Todos na casa de Jorge se preocupam com o sumiço de Elisabetta e Jane pela noite da capital. O cocheiro leva Elisabetta e Jane a um bordel. Por hoje é só. Deixe seu gostei e seu comentário. Obrigada e até o próximo vídeo.